Um companheiro numa cidade, e sei que sou conhecido, eu sou senador do interior sim, sou nascido na minha querida Bela Vista, e não vou negar minha raiz, e sempre me preocupei dos pequenos municípios, é outra verdade, mas eu acho que o interior é aquele pessoal que pega isso, e você tem um privilégio, você tem o apoio do eleitor do interior e do eleitor da capital, e isso é muito grande. Eu gostaria de tê-lo como companheiro de chapa, André Comandador, e moça-se de cor, o apoio de vocês, dos deputados federais, dos deputados estaduais, dessa que se tornou a maior organização do PMDB, que é o PMDB Mulher, a quem eu rei no homenagem, e para quem não sabe, quem criou o PMDB Mulher, e eu, que era o presidente, fui eu, fui eu que criei o PMDB Mulher, e convidei a saudável da deputada Selina Jalade para presidir o PMDB Mulher. Doce, Ulisses, que é o presidente do Diretor Municipal de Campo Grande, a presidir a JPDB, valei por Maico e por Amarelinho, a nossa juventude precisa voltar aos tempos de militância e ajudar. E eu quero dizer que eu vou respeitar, seja qual for a decisão do André, mas eu gostaria, André, que você pudesse, realmente, mais uma vez, emprestar o seu nome, porque eu sou de uma geração. Quando eu assumi o diretório, o PMDB tinha perdido a eleição em Campo Grande, a eleição de governo, como agora, e nós que surgimos da cinza, nós elegemos o prefeito de Campo Grande, André, e elegemos o André, governador do Estado. Então, eu acho que essa história vai se repetir com a ajuda e com o apoio de vocês. E lá no Congresso Nacional, eu e a Simone, estaremos juntos para defender essa candidatura, que eu tenho certeza, ela é uma candidatura vitoriosa.